E aí galera, tudo bem com vocês? Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu fiquei de mostrar pra vocês o tour completo da Kombi Então hoje eu vim aqui nesse lugar maravilhoso, como vocês podem ver Só pra poder gravar esse vídeo pra vocês em grande estilo E eu espero muito que vocês gostem Eu acho que pra começar esse vídeo da melhor forma possível Eu preciso falar pra vocês qual que é esse carro, que modelo que é Porque o pessoal utiliza diversas Kombi pra fazer o motorhome, pra montar o motorhome Então essa daqui é uma Kombi de fabricação 2005 e o modelo dela 2006 O motor dela é a gasolina e ele não utiliza água pra questão da refrigeração do motor É utilizado o ar mesmo, então essa Kombi não conta com sistema de radiador E a água mesmo pra fazer a refrigeração do motor Eu preciso confessar pra vocês que eu não sou um cara que entende de mecânica E eu nunca me interessei por saber disso, mas eu acho que agora é mais do que necessário Então aí pra galera que pega estrada, pra galera que pretende fazer isso É ideal que você conheça basicamente como o seu carro funciona Quais são as características dele e de que maneira você pode realizar ali Reparo simples caso aconteça algum problema, caso você tenha algum problema aí durante sua trajetória Então como esse é um carro diferente do que eu estava acostumado E como eu disse pra vocês que ele não tem um sistema específico de refrigeração, radiador e tudo mais Eu vou procurar aprender mais sobre isso, estudar um pouco sobre como funciona a mecânica da Kombi em si Pra caso aconteça alguma situação que eu precise de dar ali um primeiro atendimento Atendimento acho que não é a palavra certa Mas pra eu fazer os primeiros reparos ali até eu conseguir encontrar o mecânico Então eu preciso saber disso, eu preciso procurar entender sobre isso Mesmo que alguma coisa que eu não tenha tanto interesse Mas acaba se tornando necessário aí pra essa vida na estrada E assim pessoal, eu vou mostrar pra vocês como ela está atualmente Mas já adianto que tem muitas coisas aqui que eu quero mudar Que eu quero deixar a minha cara Que eu quero dar uma certa melhorada Caiu do sorvete passando Que belezinha Mas enfim Tem muita coisa que eu quero mudar Que eu quero deixar mais assim personalizado com o meu gosto Com as minhas escolhas Então esse vídeo eu vou mostrar pra vocês basicamente como ela está nesse momento E depois conforme as mudanças forem acontecendo Eu vou colocando aqui pra vocês também Detalhe a detalhe Mas já vou mostrando geralzão pra vocês verem como que ela está Bom, eu vou começar pela parte de fora dela Então já vou mostrar aqui basicamente pra vocês como que é A Kombi ela já tem esse toldo aqui que foi instalado Ele já é fixo nela Não precisa de ter a sustentação aqui na frente Porque os próprios braços conseguem sustentar aqui o peso dele Tem uma certa flexibilidade Mas eu já estive em alguns lugares com bastante vento E ele é bem firme Ele tem aqui esse... Essa... Como que eu posso dizer? Esse equipamento aqui pra fazer a abertura e fechamento do... Do toldo, tá? Ele sai aqui, a gente utiliza e depois guarda Pra poder fechar ou até mesmo abrir Então esse toldo aqui ele é bem eficiente Porque dependendo do lugar que você está Acaba que não tem sombra E aí você consegue também utilizar ele pra fazer as coisas aqui fora, né? Você pode colocar mesa, cadeira Até vou mostrar pra vocês depois o fogão que ele sai pra fora Então você consegue cozinhar pro lado de fora Se você achar que fica melhor Então ele é muito bem utilizado E muito, assim... Importante, eu acredito Pra os motorhomes aí É uma... É um item que acredito que seja um dos essenciais Ainda aqui na parte de fora, gente Eu tenho essa lâmpada de LED Que é muito boa Eu já utilizei ela também Já experimentei E ela serve muito bem E clareia muito a noite Que ela é uma lâmpada de LED É movida a energia 12 volts Ela veio com esse fio aqui solto Pra quando eu tiver com a porta aberta Eu fazer a ligação dele ali dentro Numa tomadinha que tem Mas eu não sei se eu gostei muito dessa ideia Se bem que eu preciso pensar alguma forma Pra eu poder embutir esse fio pra dentro E colocar o interruptor, alguma coisa assim Mas de qualquer forma Pra início ele tá servindo muito bem Funciona perfeitamente Só essa questão do fio mesmo Ficar aqui pra fora Mas não é um grande problema É algo bem simples de ser resolvido Como foi montado a casa dentro da Kombi Você acaba perdendo a maioria... Não perdendo, mas utilizando os espaços internos Pra casa em si Então foi colocado o estepe dela aqui na frente Fixado aqui com esses parafusos de ferro, né? Foi colocado aqui na frente Igual eram os modelos mais antigos da Kombi Se eu não me engano As Kombis lá por volta dos anos 80 Elas utilizavam o... Elas colocavam o estepe aqui na parte da frente mesmo Ao invés de ser colocado lá atrás No bagageiro em cima da parte do motor Galera, como todas as casas O motorhome também precisa de ter energia Até porque nem todos os lugares que você vai parar Você vai ter uma tomada ali disponível pra você utilizar Então você precisa de ter a sua energia independente E nos casos em que você tiver a oportunidade De utilizar uma energia do local Também dá pra fazer isso Mas então pra essa casa A gente conta com uma placa solar Pra ter energia solar, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ela fica instalada na casa Ó galera, então ela fica aqui nessa parte Mais da frente da casa, tá? Da Kombi É uma placa só Eu não sei especificamente falar pra vocês As questões técnicas disso Tá bom? Vocês me desculpem Mas essa parte eu não vou saber falar pra vocês Já adiantando também aqui a parte de cima Gente Aqui a gente tem um climatizador Eu acho que vocês já devem ter visto Esse climatizador em alguns caminhões Porque ele é utilizado pra caminhoneiro, né? Pros caminhoneiros E ele utiliza a água também Pra fazer a refrigeração do ar Então ele fica fixo aqui em cima Nessa parte aqui do teto É onde tem o filtro do ar É onde passa a água pra fazer a refrigeração E ele tem a tubulação pra você colocar e tirar a água E substituindo conforme o tempo que você vai utilizando Não é um ar-condicionado, tá? Só que assim Eu experimentei em um lugar bem quente E quanto mais tempo ele fica ligado Mais ele vai refrigerando a água Mais fresco o ar vai ficando Então eu achei que ele foi bem suficiente Digamos assim Pra fazer assim O resfriamento do ar dentro da Kombi Levando em consideração também Que ela tem o isolamento térmico ao redor dela toda Isso ajuda a manter um ambiente com um clima mais ameno Um clima mais tranquilo Pra você poder passar a noite Passar o dia e tudo mais Galera, eu decidi mostrar aqui na frente primeiro pra vocês Pra vocês verem como que é a cabine, né? A direção dela É normal Aqui na frente é exatamente como é uma Kombi normal, tá? Foi feita a modificação aqui no câmbio Como vocês podem ver Foi colocada essa manopla Acho que chama manopla maior Pra ficar mais confortável aí Como você vai ficar muito tempo na estrada Então foi colocado dessa forma Pra ficar mais confortável Pra você poder dirigir O painel dela Ele é todo preto Eu não sei se foi modificado Isso aqui Ou se na Kombi já vem, tá? Porque essa Kombi, na verdade Ela era branca E foi feita a alteração da cor Por fora Como vocês podem ver Ela é preta e cinza E aqui dentro da gabine Praticamente tudo é preto, tá? Então já é meio que padrãozinho aí Vou mostrar pra vocês Esse câmbio, gente É quatro marchas apenas, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta Não tem quinta marcha Mas mesmo assim Eu consigo andar bem com ela na estrada Acho que ela tem um bom desempenho Mesmo não tendo a quinta marcha Aqui entre os dois bancos Vem essa caixa de armazenamento Até porque, gente Todo espaço tem que ser muito bem utilizado Pra que a gente tenha onde guardar as coisas Levando em consideração que a gente tá dentro de um carro Então todo espaço tem que ser muito bem utilizado Essa caixa, ela tinha sido Quando eu peguei a Kombi Ela veio envelopada com um tecido Que, na verdade, eu acabei tirando Porque ele acumulava muita poeira Muita sujeira E eu não gostei muito desse tipo Acabei preferindo tirar E passar uma tinta preta Pra combinar aí com a cor já Que é daqui da gabine E... É gabine ou cabine? Cabine ou gabine? Meu Deus, eu acho que... Não sei se existe essa palavra Mas vamos continuar Então aqui tem uma caixa de armazenamento Como vocês podem ver, ó Dá pra você guardar todas as coisas Que você tiver utilizando... Opa Que você tiver utilizando aí Durante o momento que você estiver dirigindo Pra facilitar o seu acesso e tudo mais, né? Muitas vezes você vai estar sozinho Então eu acho que é importante Você ter algumas coisas aqui já Bem perto Pra você não precisar de ficar parando Todo momento Pra pegar aquilo que você estiver precisando Então tem essa caixa aqui Esse volante dela Tem alguns detalhes nele Que... Devido à utilização Que eu pretendo comprar um novo, né? Pra poder trocar Mas não há necessidade Funciona perfeitamente É só uma questão de estética mesmo Então, gente Eu acho que não tem muito o que falar aqui pra vocês Aqui na frente no painel Eu acabei tirando o rádio daqui Eu coloquei ele aqui dentro Porque a minha ideia É poder colocar aqui Um GPS, né? Até aqui Essa tomada 12V Que tinha aqui Eu vou mudar Vou colocar ela aqui embaixo Nesse cinzeiro Que eu não vou utilizar também Vou utilizar ele como uma tomada 12V E aqui eu pretendo colocar o GPS Pra não ter que ficar utilizando o celular Durante a estrada também Esse aqui Pra quem não conhece Não tem muito contato aí Com os carros mais antigos Esse aqui é o freio de mão, tá? Pra você soltar Você dá uma girada aqui E solta E na hora que você parar É só puxar Que tá travada Bom, galera Vamos falar primeiramente aqui Do fogão e da geladeira Que são as primeiras coisas Que estão aqui na parte mais Inicial da casa, tá? A casa ela conta com o fogão Que que pega Que que top Não A casa ela conta com o fogão cooktop De duas bocas, tá? Eu infelizmente não tenho forno Que eu acho que é uma coisa Que talvez eu vá sentir bastante necessidade Mas dá pra gente adaptar isso aí Ao longo do tempo E talvez, quem sabe Conseguir um forno separado Ou até mesmo acostumar A não utilizar o forno Mas então aqui Essa tampa aqui levanta Porque dá pra gente utilizar Essa parte aqui de cima Como balcão também Inclusive quando eu fiz a experiência De cozinhar aqui Eu utilizei isso aqui Pra poder preparar os alimentos E depois levar pro fogão Gente, onde o povo tá, né? Vamos lá Então aqui em cima a gente consegue utilizar Esse tampo como um balcão Pra poder preparar os alimentos Até mesmo pra outras coisas E você abre aqui Fica encostadinho aqui A gente tem o fogão Duas bocas no laptop Que como eu disse pra vocês anteriormente Se você não quiser fazer a comida aqui dentro Por conta de cheiro Ou de calor Alguma coisa do tipo A gente consegue Colocar esse fogão pra fora Pra poder preparar o alimento aqui fora Vou mostrar pra vocês como funciona Ele tem essa trava aqui Que é pra quando você tá em movimento Você acabar não Não tendo essa movimentação das coisas aqui, né? Porque a casa Sobre rodas Como muitas pessoas já disseram É uma casa que sofre terremotos diariamente Então a gente tem que ter tudo muito bem fixado Muito bem guardado Pra gente não ter nenhum problema com isso Mas mostrando pra vocês como funciona Tem essas duas travinhas Você tira essa daqui E aí você consegue Deixa eu só ver se isso aqui não vai atrapalhar Aqui temos um negócio de fazer lanche aqui Mas enfim Aí você consegue externalizar o fogão aqui Né? Eu só não sei como ele trava Porque a Kombi tá um pouco inclinada Ela vai escorregar pra lá Mas pra vocês terem uma ideia Aqui a gente consegue botar o fogão pra fora Pra poder preparar os alimentos por aqui Botou aqui pra fora Travou aqui dentro Você consegue utilizar o fogão na parte de fora Sem fazer muita sujeira dentro da casa Sem engordurar tudo ali E é isso, tá? Depois utilizou Guarda aqui Travou Tá fixado Bom pessoal Então dando sequência aí Na parte da cozinha em si A gente tem aqui A gente tem aqui a pia Tá? Que como vocês podem ver Fica bem próximo aqui A bancada Então você consegue utilizar Bem tranquilo aqui Pra fazer comida Tanto a pia Como a bancada aqui Fica bem próximo É... Já adiantando pra vocês Como vocês podem perceber Essa Kombi Ela tem banheiro Tá? A maioria das Kombi Homes Elas não tem o banheiro interno Então Normalmente A cozinha é estendida Toda essa parte aqui Você ganha Muito mais quantidade de armários Tanto embaixo Como em cima E essa pia Ela costuma ficar pra lá E o fogão também Muitas vezes Ele é colocado aqui Nessa lateral Mas como essa Kombi Ela tem a parte do banheiro Então a gente Perde Ou ganha Esse espaço É... Esse espaço aqui Então acaba ficando É... As coisas ficam acomodadas Dessa forma Como vocês estão vendo Então aqui a gente tem Uma pia redonda Tá? Tem a cuba de inox aqui Tem uma torneira Que dá pra você movimentar É... Caso você precise Aí lavar alguma coisa Maior ou menor A gente tem algumas formiguinhas Morando aqui dentro Também que eu não sei O que elas estão fazendo aqui Eu não sei o que elas Do que elas estão se alimentando Porque não tem nada Mas enfim Acho que tem um pouco de açúcar Aqui Então assim Aqui fica a pia Você pode lavar Aqui você vai fazer tudo sentado Tá gente? Até porque não dá pra ficar em pé Dentro da compra Ó Tô aqui bonitinho Tcha 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 Lavando minha loucinha Tem uns enfeites aqui Que já veio Eu não vou mostrar pra vocês Funcionando Porque Como eu vou falar No decorrer do vídeo Eu não tô com a minha caixa de água A caixa d'água abastecida Até porque eu tô fazendo Uma manutenção nela Mas De qualquer forma Aqui nesse botão Esse botão é da bomba d'água Então pra você ter pressão na água Tanto daqui da pia Como do banheiro É aqui que a gente vai ligar a bomba Tá? Você pode deixar ela ligada Não tem problema Porque ela só vai ser ativada Quando você abrir a torneira Quando ela estiver fechada A bomba desativa automaticamente Se você quiser economizar Poupar a sua energia Você vem aqui e desliga Caso você não vá utilizar Aqui embaixo Já adiantando também Pra falar tudo dessa região Pra vocês A gente tem uma tomada 12 volts, tá? Aqui ela tem uma Uma entrada 12 volts E tem um visor Pra poder mostrar pra vocês Como é que tá A carga da bateria Nesse caso tá aqui 12,6 As baterias são 12 volts A energia que ela fornece 12 volts Então o ideal é que sempre esteja Nessa quantidade Pra mais Quando a placa solar Tá aí pegando Uma quantidade de sol legal E as baterias Estão bem carregadas Gente Eu não sei Se eu vou conseguir Falar assim pra vocês Todas as questões técnicas Dessa casa Porque eu não entendo muito Principalmente Dessa questão elétrica E eu também não sei Se eu vou conseguir englobar E separar por etapa Certinho Parte elétrica Parte dáulica E não sei o que Eu vou falando pra vocês Conforme eu vou vendo as coisas aqui E aí se vocês tiverem Qualquer tipo de dúvida Alguma coisa mais específica Assim vocês deixem aqui Nos comentários E aí eu vou respondendo Pra vocês Ao longo do tempo Porque eu ainda preciso Aprender muita coisa Relacionada a essa casa Porque também é novidade Pra mim Tô começando esse mundo Aí agora Mas ao longo do tempo A gente vai aprendendo A gente vai se adaptando Aí as novidades E já continuando aqui Nessa parte Como vocês podem ver Tá bem quente Tá bem quente hoje Mas tudo bem Vamos lá Aqui nessa parte superior A gente tem dois armários Pra poder fazer O armazenamento Dessas coisas aqui De cozinha De comida Panela Não são armários muito grandes E até essa entrada deles Essa porta deles Eu acho que não foi feita Da forma Da melhor forma possível Porque acaba limitando O tamanho das coisas Que você pode guardar ali dentro Porque o armário em si Ele tem um espaço legal De armazenamento Assim Só que o fato De ter essa abertura reduzida E acaba limitando Algumas coisas Que você consegue Ou não guardar ali dentro E ele vem Todas as portinhas Com a trava Até como eu disse Pra vocês Quando em movimento É muito importante Essas travas Pra você não ter problema De nada caindo Abrindo E é isso Tem esse daqui Tá E tem esse outro aqui também Que eu acho que é O que vai estar conseguindo Mostrar no vídeo Aqui embaixo A gente tem uma lâmpada Não sei se vai mostrar Muito bem Porque tá de dia Mas a gente tem Uma lâmpada de LED E todas as lâmpadas Aqui da casa O interruptor É bem ao lado da lâmpada Como fica tudo muito perto Pra você conseguir Acessar Então é tranquilo Ser dessa forma Não tem problema Então aqui ó Ligou Pagou Tô aqui Beleza Ó Então continuando pra vocês Aqui nessa parte dos armários Do armazenamento E tudo mais Aqui a gente também tem Outro baú Esse baú Eu acredito que seja Um dos maiores espaços De armazenamento Que eu tenho aqui dentro Da Kombi Tá Ele abre aqui ó Pra cima Tá E aqui Eu tenho Todo esse espaço Como vocês podem ver ó Todo esse espaço aqui É armário de armazenamento E aí eu posso ver O que que eu O que que eu acho Que fica mais Adequado Pra colocar aqui dentro Como ele é um armário Bem fundo Eu acho que Dá pra gente Dividir ele em duas etapas E Lá na parte de baixo Colocar as coisas Que eu vou demorar Mais tempo pra utilizar Ou que eu não utilizo Com tanta frequência E na parte mais superior Colocar as coisas Que é mais assim Do dia a dia Né Tudo mais Aqui em cima A gente tem um climatizador Tá Como eu disse pra vocês Lá em cima da Kombi Tem a parte externa dele Né Que é o filtro de ar E tudo mais E aqui a gente tem O climatizador Esse climatizador Ele Ele não tem um botão Desliga e desliga Você só vai Aumentando Ó Você Acho que vai ficar Um pouco ruim o áudio Mas você vai aumentando A ventilação E diminuindo Até ele desligar Tá Vou desligar aqui Pra gente poder falar Sem esse barulho Só que gente Ele é muito bom Muito bom mesmo Então você vai desligando Até ele Zerar Aí você espera um pouquinho Desligou Esse Esse climatizador Ele é movido também A energia 12 volts Tá Como praticamente 100% das coisas da casa Eu acredito que Que não tenha nada aqui Que não seja 12 volts A gente tem a energia 110 Quando eu ligo Inversor Que tá aqui embaixo Eu ligo ele E aí eu tenho Duas tomadas 110 Que eu vou mostrar pra vocês Que ela fica Uma aqui embaixo E outra fica Ali mais perto Do banco do passageiro Do banco do carona Ali Então é basicamente isso Aqui como vocês podem ver É um sofá cama Porque esse sofá Ele vira cama de casal Pra hora que você for dormir E cabe duas pessoas Tranquilamente Pra poder dormir aqui dentro Tá Eu vou mostrar pra vocês agora Como que fica a geladeira da casa Que também é movida A energia 12 volts Na verdade É um frigo bar Tá Bem pequeno Inclusive Eu achei muito pequeno Eu vou ter que Ver como eu vou conseguir Armazenar todas as coisas Que eu vou precisar Se bem que a ideia é Ter um armazenamento De alimento aí Pra no máximo Uma semana E aí A gente sempre vai ter que Estar indo no mercado Pra poder Repor o estoque de comida Da casa Ó pessoal Então como eu tava Dizendo pra vocês Aqui logo abaixo Da parte do fogão Eu tenho o frigobar Tá Ele é embutido Todo nesse Nesse móvel Aqui Já foi embutido Ele até fica fixo Aqui embaixo Por questão da movimentação Pra gente não ter Nenhum problema De deslizamento E tudo mais Tem alguns motorhomes Na verdade Que a porta Aqui ó Que a porta Da geladeira Ela tem uma trava Tá Ela tem uma trava Aqui na lateral Só que assim Eu não tive problema Com essa daqui Em momento nenhum Ela abriu Até na estrada Na cidade Não tive problema Eu acho que a Vedação dela Aqui a borracha Ela é muito boa E consegue deixar A porta bem fechadinha Sem problema nenhum Então ó Mostrando aqui pra vocês É um frigobar Bem pequeno Tá Da mídia Também Ele também é movido A energia 12 volts Tá gente Eu não sei se ele Já era 12 volts De fábrica Ou se ele era 110 E fizeram a inversão Mas assim Ele tem até o Um congelador aqui Tudo muito pequeno Tá Mas eu acredito Que eu vou conseguir Me adaptar aí A essa quantidade De coisas Que eu posso armazenar Então aqui ó O Congeladorzinho Separado E aqui a geladeira Cabe algumas coisas Aqui na porta também Eu acho que vai ser Tranquilo aí Pra uma pessoa só Eu acho que é tranquilo Pra você poder Guardar as coisas necessárias Gente agora eu vou mostrar Pra vocês aqui Meio que rapidinho Porque o sol Tá indo embora Eu parei pra conversar Com um rapaz Que veio aqui Pediu pra conhecer a Kombi Normalmente Em todo lugar que eu paro A galera tem interesse Em conhecer Tem interesse Em saber como que funciona Até porque Isso ainda é uma novidade Pra muita gente E muitas pessoas Nunca viram de perto Uma casa montada Assim dentro de um carro E é muito legal O interesse das pessoas Em ver isso E poder mostrar Essas coisas diferentes Pra galera Fico muito feliz Inclusive Mas eu vou mostrar Pra vocês então Como que funciona Aqui a parte da cama Pra você desmontar o sofá E poder montar A cama de casal E depois eu mostro Pra vocês a questão Dos armazenamentos Aqui que é Relacionado ao quarto Da casa Tá? Então aqui ó Essas almofadas Elas são removíveis Pra você poder fazer A adaptação Então aqui a gente tira Tá? Essa almofada do encosto E você tira aqui também Essa parte Tá? Na verdade é mais assim Pra facilitar Porque dá pra Dá pra montar também Sem tirar Tá? Aqui atrás tem uma travinha E aqui Deixa eu agachar Que vai ficar melhor E aqui você vai levantar E puxar pra frente Quando a gente vai gravar Nada não dá certo Mas tá bom Você vai puxar aqui Pra frente E tá montado Então você volta As almofadas Encaixou a almofada Encaixou a almofada Encaixou a outra almofada Tá aberta aqui Mas dá pra vocês verem Não Dá pra dormir de boa Deixa eu já até Aproximar aqui Essa é a cama Ela monta aqui Belezinha Dá pra dormir tranquilamente É... Como eu disse Também já tive a experiência De dormir algumas vezes Aqui dentro E eu dormi muito bem Muito bem mesmo Então Voltando aqui Na parte do armazenamento Tem esse outro armário Aqui na parte superior Tá? Não sei porque Eu fiquei sem fôlego Também tem a trava Tá? Pra você poder Guardar as coisas aqui Esse aqui Ele dá uma enroscadinha Não sei porque E ele é bem comprido De fundo Só que ele não é muito amplo Então dá pra guardar Cobertor Essas coisas de cama Eu acho que fica bem bom aqui E aqui, gente É o meu guarda-roupa É... Eu acho que talvez Ele não seja o suficiente Pra todas as minhas roupas Mas Como eu disse Até pra minha mãe Eu acho que essa experiência Ela é uma experiência Pra você aprender A viver Com O mínimo Possível É... Somente com as coisas Essenciais de verdade Né? Eu acho que É uma experiência de vida Não só assim de Ai, de prazer De viagens De... Sei lá É uma experiência que vai muito além disso Sabe? É uma coisa que você É... Você precisa se remodelar Em diversos aspectos Em diversas características suas E aprender muita coisa Que vem além É dessas experiências aí De viagem E tudo mais Mas é uma coisa bem interna mesmo Uma mudança muito interna Então, voltando aqui pro conteúdo Que a gente tava gravando Aqui Aqui eu não consigo ficar sentado Por causa desse armário Aqui eu consigo Ó De boa Mas aqui já não dá Então Vou mostrar basicamente pra vocês Tem esse armário aqui, ó Que eu consigo Guardar as minhas roupas aqui Eu fiz o isolamento térmico dele também É... Porque aqui era já o vidro, né? Da janela Mas aqui eu acho que eu vou conseguir Guardar praticamente tudo que eu tenho Praticamente É que a gente tem muita coisa guardada No guarda-roupa da gente Mas se a gente for parar pra ver O que a gente realmente usa Não são tantas coisas assim Então aqui A ideia é colocar as minhas roupas E aqui nessa parte de cima também Colocar aí Os casapes Essas coisas de frio Que a gente não utiliza com tanta frequência Até porque nós moramos num país tropical, né gente? Então É isso Se ficou alguma coisa que vocês têm curiosidade De saber Algum detalhe Que eu acabei não falando Passou despercebido Por favor Coloquem no comentário Pra eu poder explicar mais pra vocês Até se eu ver Que tem a necessidade De fazer um outro vídeo Complementando esse A gente faz Não tem problema nenhum Porque Talvez Alguma coisa tenha passado batido Talvez Por eu estar aqui Eu não Não consiga me ligar tanto assim Nos detalhes E vocês aí do outro lado Fiquem com certas dúvidas Então Pode ficar tranquilo Pode colocar tudo nos comentários Que eu vou mostrar pra vocês Nos detalhes Caso tenha necessidade Tá bom? Ó Aqui Todas as janelas Mas desse lado Como desse outro lado Não tem janela Aqui desse lado Mesmo que ela tem A película no vidro É... À noite Se você ligar as luzes Aqui de dentro da casa Acaba que Ó Tem uma luz bem aqui Acaba que As pessoas do lado de fora Conseguem ver aqui dentro Do interior Se as luzes estiverem acesas Então Pra que a gente tenha Mais segurança E mais privacidade Tem cortina Em todas as janelas Aqui Que é bem tranquilo Pra você Abrir e fechar Olha Ela Ela vem com a fitinha Você só Estica aqui Esticou Estamos Fechados Isolados Sem nenhum tipo de problema E até aqui Nessa parte de trás Que eu vou mostrar pra vocês Também Olha Vamos ver aqui Ó Aqui nessa parte de trás É que agora Tá aberto A A porta de trás aqui Mas na hora que ela baixa A cortininha também fecha A gente deixa ela sempre aberta Enquanto tá dirigindo Porque É a questão de De olhar pelo retrovisor E conseguir ver aqui O vidro, né Então Quando vai dormir Fecha Da mesma forma que eu fechei Essas aqui E tá tranquilo Tudo certinho Beleza? Galera Então esse foi o vídeo Da tour Da Kombi Home Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fala aí pra mim Nos comentários O que é que você achou Dessa Kombi Se as suas expectativas Foram atendidas Se você gostou Dessa tour Conta pra mim E assim Tem muita coisa Que eu quero mexer ainda Tem muita coisa Que eu quero mudar Como vocês podem ter visto Eu não falei pra vocês Sobre o banheiro Porque ele está em reforma Ele já tá em reforma E assim que as coisas chegarem Assim que eu conseguir Fazer essa reforma E deixar ele bonitinho Do meu gosto Do jeito que eu quero Aí eu vou mostrar aqui Pra vocês também Então é com esse pôr do sol Maravilhoso Aqui nesse lugar Incrível Pertinho da minha casa Que eu me despeço De vocês Com esse vídeo aí Da tour Se você gostou Compartilha com teu amigo Curte o vídeo aqui E aproveita Pra se inscrever no canal Que assim que possível Eu volto aqui Pra falar com vocês novamente Sobre essa grande aventura Que tá acontecendo Na minha vida E eu espero muito Ter vocês junto comigo Nessa nova jornada Um grande beijo No coração de vocês E até mais Tchau 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 Tchau